Oi, gente, tudo bem? Pessoal, choveu muito aí na cidade de vocês? Fala comigo. Aqui no Rio de Janeiro, capital, ainda há pouco, caiu uma tempestade daquelas, com aqueles raios, trovões, com tudo que tem direito, ventania. E aí, como que o tempo tá? Mas tava prometendo mesmo, porque no Rio de Janeiro faz um calor absurdo. Então, é assim, de manhã, aquele calor absurdo, na parte da tarde, começa a fechar o tempo e cai essas chuvas fortes. Graças a Deus, aqui onde eu moro, não é íntimo. Vocês podem ver, a rua tá sequinha. Mas fala comigo aí, onde você mora, aqui no Rio de Janeiro ou em outro lugar, fala comigo. Choveu muito aí? Fala e se inscreve aqui no canal.